As informações aí, pra vocês aí. 89,20 cachorro, 3299 vaca, 39,14 borboleta, 0199 vaca, 17,32 camelo, 80,64 leão, 427 aí na extra aí, carneiro. Na LK, 5907 águia, 8,8,64 leão, 37,14 borboleta, 79,17 cachorro, 57,25 carneiro, 21,27 carneiro e 359 jacaré. Palpite aí, vaca e macaco, agora pra PT. Atrasados pra esse horário nós temos o 3, o 13, o 21, 23 e o macaco. Tô acreditando muito que possa vir esse macaco agora. No geral aí, coelho, a própria vaca que eu arrisquei nela também e o galo, né? Na LK nós temos cavalo, coelho, cabra e leão. Nacional cachorro, veado, cobra e vaca. Tá ok? Palpite do neto aí, 5473, 6700, 1750 e 5038. A cruz do dia aí, 8174. Ok? Então, agradecer a todos, parabéns aí pra quem bingou. E a gente volta na PT, se Deus quiser. Abraços, até logo mais. Fui! E aí Amém.